O que a gente pode e o que a gente não pode fazer na hora que uma criança está em crise ou em birra? Essa semana eu conversei com pais lá da clínica e foi uma conversa muito legal, porque trocar ideias traz inspirações e também eu posso ver dúvidas que vocês têm na hora, na prática. Você também pode mandar suas dúvidas lá no Instagram ou aqui embaixo nos comentários. Nós formamos um super time. Aproveita e se inscreve no canal e já dá um joinha para fazer parte dessa comunidade, dessa família que nós temos aqui. E nessa conversa com os pais, eles me perguntaram exatamente assim, Maíra, será que eu posso abraçar minha filha quando ela está no meio de uma crise, no meio de uma birra e ela me busca, ela me procura e ela busca colo? Será que eu posso dar atenção para ela? O que eu posso efetivamente fazer e o que eu não posso? Então vamos lá. As coisas mudam, as orientações mudam, porque todos os dias saem dados novos de pesquisas científicas. Porque todos os dias a gente atende dezenas de pessoas na clínica, dezenas de crianças nas nossas clínicas. E também a gente colhe informações delas e veem o que está funcionando e o que não está. Nós também conseguimos hoje falar com adultos autistas que passaram por processos terapêuticos, que podem nos falar o que funcionaram melhor, as coisas que funcionaram melhor com eles, que geraram mais alegria, que geraram sofrimento. Então hoje a orientação é, nós podemos sim, claro, e devemos acolher a criança numa hora de crise ou birra. Nós precisamos estar com ela e mostrar que ela pode contar com a gente. O que nós não podemos fazer é ceder ao início do que gerou aquela birra, aquela crise. Por exemplo, vamos supor que a criança queria muito pegar a faca com ponta da cozinha. E aí a gente tem que dizer, não, a faca serve para cortar esse, vou guardar, perigoso. E a criança entra numa desregulação, numa crise porque ela queria muito aquele objeto, porque ela queria muito alguma coisa que naquele momento não era viável, não era o que a gente podia fazer por ela. E às vezes essa crise dura 40, 50 minutos, uma hora. E para os pais é desesperador. É desesperador ver uma criança se desregulando completamente, porque a birra, num primeiro momento, pode até acontecer por uma questão de querer alguma coisa que não pode, mas depois essa birra vira uma crise. E vira uma crise porque se libera no organismo um monte de adrenalina, um monte de cortisol, um monte de substâncias que vão fazer ela se descontrolar e se descompensar mais e mais. E isso puxa comportamentos disruptivos, faz ela emitir mais comportamentos inadequados. Esses comportamentos inadequados fazem com que ela tenha mais liberação. Então a gente tem uma sequência de crise, birra, crise, birra, crise, birra, crise, birra, que não é ou um ou outro. Geralmente as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E o que nós não podemos fazer? Nós não podemos, para cessar, para acalmar, porque a gente não aguenta mais aquela gritaria. Às vezes é um sabadão, sete da manhã, e aquela criança começa a se desregular daquela maneira. E o que a gente faz muitas vezes? Tá bom, vai, toma isso daqui. E dá o objeto que ela queria. E cede ao que ela queria com essas descompensações todas. Porque o cérebro dessa criança vai entender bom, gritando, jogando esse monte de coisa ruim, de substâncias aqui fortes para o meu organismo. Isso faz com que eu consiga coisas. Isso faz com que eu ganhe coisas. Então eu vou fazer mais da próxima vez. O cérebro seleciona o comportamento como funcional, como útil para aquele organismo e aquelas substâncias todas também. Então da próxima vez que essa criança se frustrar, ela já começa dessa descarga enorme de adrenalina que funcionou. Então o que a gente não pode fazer? Não pode ceder ao que a gente já tinha dito não. A gente precisa bancar. E essa criança vai aumentar a tolerância dela à frustração. Porque não tem outro jeito na vida. Ela vai ter que lidar com uma série de frustrações. E esse momento que a gente banca, que a gente aguenta ver uma coisa que a criança queria muito fazer e a gente dá o limite para ela, é importante para que ela aumente esse lastro de frustração. Só que a gente não precisa maltratar essa criança na hora da desregulação e da angústia dela. Nós podemos acolher como? Baixando a altura dela e dizendo, Eu entendi que você queria muito a faca. Você queria brincar, espetar. Eu entendi. Mas realmente é não. Mas a mamãe está aqui com você. Ou a tia está aqui com você. E eu vou esperar isso passar com você. A partir desse momento, a gente fica junto. A gente impede essa criança de se machucar. E a gente mostra que ela pode contar com a gente. Principalmente na hora que ela está precisando mais. O que a gente não pode fazer além de ceder? Nós também não podemos brigar, gritar e entrar também nessa desregulação, nessa descarga junto com a criança, porque ela só vai piorar. O que nós também não podemos fazer? dar uma outra coisa para ela se regular. Por exemplo, eletrônicos. É muito comum as pessoas... Tá, não, 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 mas olha aqui, ó. Mas olha aqui o desenho, olha aqui o desenho da Peppa. Porque a gente sabe que a criança vendo vídeos, ela fica super hipnotizada, libera um monte de outras coisas no cérebro dela e essa criança se acalma. Mas é uma necessidade nossa de que essa criança fique quieta. Para ela, a necessidade que ela tem é lidar com aquela frustração. Ela precisa lidar com aquele momento. Ela precisa que o organismo dela se regule sozinho, com apoio social e não com apoio de eletrônicos. Então, nós não podemos colocar uma coisa, um eletrônico externo, para ajudar, porque isso também está piorando. O cérebro dela também está entendendo que precisa de um agente externo para ajudar esse organismo a se regular. enquanto ele precisa encontrar recursos sozinho, com o apoio dos cuidadores. Então, nós podemos permanecer juntos, nós podemos, se essa criança quiser, se fizer bem para ela, pegar na mão dela, falar, eu sei que é difícil, eu sei. Mas vai, você aguenta, você consegue. Mostrar que você confia nessa criança, que ela vai conseguir se acalmar, que ela vai conseguir se reorganizar. Você pode abraçar, se isso fizer bem para ela. Você pode esperar que essa crise passe e depois, quando ela estiver mais calma, você redireciona para ela fazer alguma coisa que ela goste. Você dá opções para ela. Você pode brincar com a colher ou com essa espátula. Você pode mexer. Você pode dar alternativas para ela. Você não pode dar eletrônicos. Você não pode ficar ignorando, pegar seu celular e ficar ignorando, deixar essa criança que está precisando de apoio, de suporte, sozinha. E você não pode ceder ao que ela queria inicialmente. Então, vejam só. Você ficar junto, apoiar, não ceder, esperar que a crise passe é completamente diferente de você não olhar, de você desmerecer, de você fazer, ter uma postura agressiva com a criança. Por mais que você não queira fazer isso, é o que parece, é o que ela sente. Isso vai gerar mais e mais angústia. Vamos conversar mais sobre isso. Coloca aqui nos comentários o que você entende, o que você acha disso. Vamos construir mais ideias juntos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho